E aí? Prazer, Edu. Como é que você tá? Eu tô ótimo, Kiko. Beleza, Edu? Kiko Loureiro, estamos aqui. A gente tá em Toronto, perto de onde eu moro, por isso que rolou da gente se encontrar. Muito bem. Kiko veio fazer uma Guitar Clinic. Exatamente. Estamos aqui numa loja de música, que não é um teatrinho, né? Sei lá. É, a parte superior de uma rede tradicional de músicas. Tradicional, grande pra caramba. Eu vou fazer sete datas em sete dias no Canadá, atravessando o Canadá inteiro. Pouco cansativo. É, mas faz parte. Aí rolou de fazer essa entrevista aqui, montamos um set aqui. E tá lindo, né? Tá bonito. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Surpreendentemente bom pro improviso. E é legal que a gente começou a se falar, o quê? Uns cinco meses atrás? É, pouco tempo atrás e... É louco, né? O canal da internet, né? Parece que já conhece. É. Já conheço tua filha. Muito legal. Eu tenho esse... Não, muito legal. Até eu falava... Olha o que eu disse de verdade, que legal. Até minha esposa vive acompanhando essas coisas, porque eu já falava de você. E aí, conforme a gente foi se falando mais, ela ficou super interessada. Ah, que legal, legal. Bom, a gente nem sabe o que vai conversar aqui. Eu tenho algumas perguntas. Tudo improviso. Claro. Básica, né? Por favor. Porque você é um cara, um youtuber. Uhum. E pra mim, assim, da minha vida, né? Não existia essa profissão, né? Quando eu cresci, né? Nem pra você também não. Nem pra mim também não. Jogando videogame. E assim, eu tenho uma relação total pro que eu faço da vida também. Porque quando eu comecei, nem eu imaginava meus pais muito menos, né? E eu fiz faculdade de biologia há dois anos, ia lá na USP. Ah, que lindo, meu filho estuda na USP e tal. Eu fazia engenharia civil na USP também. Ah, eu também. E não terminei o curso. É, mas esse engenheiro, né? Videogame, tem até que... Mas a biologia, a guitarra, não tem tanto a ver. O negócio é o seguinte, aí, tipo, de repente, comecei a tocar heavy metal no país do samba, do axé, do sertanejo, do funk e tal. Heavy metal em inglês, um monte de nota, não sei o quê. E vivo disso. Uhum. Não saia de casa e ficava que nem louco. Olha, eu sempre joguei muito videogame desde criança. Muito, assim. Pelo menos uma hora por dia. Isso é muito? Quando eu era criança? Uma hora de videogame. Era o que eu podia. Ah, não. E aí, quando eu fiquei... Você tinha uma... era regrado? Ah, sim. Lá em casa era regrado. Uma hora. Mas aí você brigava, chorava, queria jogar mais e tal. Claro, né? Aí, quando eu fiquei adolescente, que eu já podia mandar um pouquinho mais na minha vida, eu jogava bem mais. Tá, tipo quanto? 4, 5 horas por dia. E aí, na época... a época que eu criei o canal, eu já tinha 25 anos, hoje eu tenho 32. É uma época que eu estava frustrado porque eu estudava engenharia civil e eu estava curtindo o curso. Eu trabalhava como analista de tesouraria. Analista de tesouraria? Sim. Tipo, onde? Numa trader de commodities agrícolas. Caramba. E aí, eu trabalhava o dia inteiro. Às vezes, eu dava monitoria no fim do dia. Eu posso te chamar de nerd, né? Porque eu me considero um nerd. Você é? Tipo, é... Eu posso afirmar. Eu não tenho, tipo, faltam óculos, né? Mas, eu não sei, o teu público aí vai estar vendo, vai ficar bravo comigo. Eu me considero um nerd também porque eu ficava um nerd tocando guitarra, né? Mas eu acho que você... De certa forma, de regrado, né? De dedicação. Disciplina e tal, né? Mas eu não fui lá no trader de tesouraria do... Aí, ficou... Não, mas... A época que eu criei o canal foi justamente... Eu estava tão focado em trabalho e eu chegava em casa e jogava videogame na minha vó. Pra relaxar, sim. Falei, meu, eu gosto de comunicação. Deixou unir isso. Sim. Comunicação no YouTube, falando sobre games, deu certo. Mas você já assistia uns caras de YouTube fazendo isso e falou, pô, isso aí é legal demais e tal. Sim. Eu me inspirei no pessoal que fazia um conteúdo que eu assistia. Eles faziam em inglês. Sim. E ninguém fazia em português. No meu conhecimento. Tinha gente que fazia, né? Porque eu não sabia. Mas você não sabia. E aí eu falei, ah, eu vou fazer o que esses caras fazem, mas em português. Bombou? De cara ou não? Não. Não de cara. Olha, demorou uns oito meses pro canal começar a pegar fôlego. E aí ele começou a ter momentos de explosão. Então vinha um jogo novo que eu gostava, crescia. Aí ele dava uma estagnada. E crescia de novo. Eu vim pro Canadá em 2012 com, acho que 60 mil inscritos, 70. E aí um ano depois eu já tava com 300 mil inscritos, 400. Pouco tempo depois, um milhão. Então a gente teve aquele crescimento do além. Que foi justamente quando o cenário de games no YouTube começou a bombar. Não, aí quando você largou o trader lá, a tesouraria, você falou. No fim de 2011 eu tava começando a tirar um dinheiro com o YouTube. Eu falei, quer saber? Eu vou arriscar. Eu peguei minhas economias, vim pro Canadá, estudei, me formei em marketing aqui. Eu pensei o seguinte, eu vou cursar marketing no Canadá. Eu sempre tive o sonho de morar fora. E eu vou manter o canal. Se o canal der certo, fantástico. Se não der, não tem problema. Você tem o sonho do marketing, já tendo essa visão que tem tudo a ver marketing com o YouTube. Com o YouTube e tal. Eu já falei, ó, seria uma universidade que te ajudaria caso você virasse YouTuber e tudo mais. Com certeza. Se eu virasse ou não, eu gostava. Mas se eu fosse um YouTuber, o termo nem existia na época. Era um curso interessante. Total, total. Mas o principal pra mim, pra falar pra todo mundo que tá assistindo, essa coisa de fazer o que gosta, acreditar. Porque os pais vão falar, você tá louco, eu fico jogando videogame a vida inteira. O que que isso vai ser nada na vida? Eu não fico, não. Eu posso jogar videogame e ser um cara sustentável. Você tem uma filha, você tem uma família, né? O grande lance é viver do videogame. Ou viver da guitarra, ou viver da música. Mas eu acho que no fim das contas é muito dedicação. A dedicação vai te levar a ter... É o que você fala no Guitar Hacks, o método do Kiko, de guitarra. Você tem que ter uma rotina e você tem que ser produtivo. Você tem que tirar o máximo do seu tempo. Trabalhar duro, todo mundo trabalha. Trabalhar duro, com produtividade, nem todo mundo. Então eu acho que o lance foi enxergar oportunidades e trabalhar bem pra poder crescer. E tem um lance legal também, que é a constância, né? Você falou seis anos, oito anos? Oito anos quase. Oito anos. Seis anos no Canadá. Seis anos no Canadá, oito anos no YouTube lá, né? Constância, né? Porque nada... Eu já estou, acho que... Você falou que você sentiu um crescimento exponencial no período. Em certos pontos, né? Mas todo esse outro período você foi aprendendo amanhã do YouTube, de como se comunicar, não sei o que tal, né? Editar vídeo, a edição melhora, equipamentos, você investe, melhora o áudio, melhora o vídeo, melhora a própria comunicação, que foi o que você acabou de falar. Acho que é um geralzão. Entender a plataforma como funciona também. Também, né? Porque o YouTube, ele tem métricas que são importantes, que ajudam o seu canal a ir melhor. O watch time é importante, frequência de postagem é importante, os metadados, né? Então, título, descrição, tags, thumbnail. É estudar isso tudo, horário de postagem. Tem que entender, é uma visão geral. Tem um curso de guitarra, o Guitar Hacks, que é meio como tirar o melhor proveito do seu tempo, né? Porque ninguém tem tempo, todo mundo reclama, não tem um tempo, não tem um tempo, não tem um tempo, não tem dinheiro. Tempo é dinheiro, né? Então, ninguém tem nada. Mas, assim, então, como você pode, não tendo dinheiro, fazer melhor do seu tempo, porque aí você vai ter dinheiro, porque tempo é dinheiro, aquela coisa, né? Então, o Guitar Hacks é pro cara que quer estudar a guitarra, mas dá pra qualquer coisa que você for fazer na vida, né? Você focar no negócio, fazer direito, isolar certas coisas, estudar. De repente, você vai estudar o YouTube, como entender melhor o canal, você deve pegar um tempo teu pra entender melhor como funciona o YouTube. Depois você vai estudar, sei lá, comunicação, como falar melhor. Depois você vai estudar como jogar melhor ou como o equipamento, gastar um tempo... Sim, eu faço isso direto. A gente tava conversando sobre equipamento de streaming e é um aprendizado constante. Nossa, só leva o rasteiro do equipamento. Não, esses dias eu aprendi uma manha de como melhorar a minha gravação e como ter backup que é mais confiável. Aí, tá vendo? Depois você me passa isso aí. E eu tô oito anos nisso, né? Sete anos e meio. É, então, sempre aprendendo, sempre aprendendo. E depois, daqui a quarenta anos, sempre aprendendo, né? O grande lance é, tipo, fazer o que gosta, com constância, com eficiência, né? E acreditar, né? Você toma aí e fala, pô, mas você vai jogar videogame, você não vai ser ninguém? Não, 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 não. Veja bem. Veja bem, veja bem. E quando eu comecei a tocar guitarra, sabe? Canto em banda de heavy metal. Você começou com 14, 15 anos, não foi? É, comecei, mas assim, quando eu decidi sair da faculdade com, sei lá, 21, da USP. Não, eu não quero mesmo. Que foi uma decisão muito difícil, não foi nem pressão de pai, nem nada. Tipo, eu mesmo falava, Kiko, você tá louco, né? Você tem certeza que você tá fazendo? E eu sempre falava, não, eu vou só trancar, um dia eu vou voltar. Mas isso vocês já tinham gravado Angels Cry? Na realidade, foi... Ou foi logo antes? Foi na gravação do Angels Cry. Meu Deus. Que eu perdi a época de provas da USP. E aí eu falei, nossa, como é que eu vou correr atrás? Bola de neve, viu? Foi um negócio que eu falei, ah, deixa quieto então, vai. Depois eu volto. Vou estar até hoje me esperando. Já que eu puxei o assunto Angels Cry, eu tenho uma pergunta pra você. Como fã, como apreciador do trabalho do Angra. O Angels Cry é de uma época em que eu acho que o Confessori não tava na banda ainda. Não. Foi o Alex, que tocou no Rapizodio, a Venteja, que gravou a batera. E de vários vídeos que eu vi no canal oficial do Angra, inclusive, pelo que eu entendo, de você falando, do Mariucci falando, a impressão que eu tenho é que o Alex junto do produtor acabaram incentivando, meio que colocando no álbum muito bumbo duplo. Sim. E isso deve ter influenciado os álbuns seguintes da banda. Então, naquela época, vocês não trabalhavam tanto com bumbo duplo, mas por terem contratado o Alex pra gravar a batera, acabou entrando no álbum. Não, a gente tinha o André e o Rafael, que tem cor, eles gostavam muito do Halloween, que era a banda de metal alemã. E tinha outra referência forte pra gente também, que era o Queensryche. Sim. Que era a banda americana, não de dois bumbos, mas metal ainda, cara cantando agudo, mas com várias guitarras sofisticadas. E também, obviamente, o Iron Maiden e Judas Priest e tal, toda essa coisa do heavy metal anos 80. No meu caso, o Racer X, que eram os guitarristas. Sim, o Gilbert e tal. Vale a pena a galera conhecer o Racer X, super rápido, dois bumbos, que o cara foi pro Judas Priest depois, super dois bumbos bateram com o Scott Travis. Então, tinha um pouco disso. Só que a gente tocando, a gente queria ter aqueles dois bumbos, só que a gente não tinha. O Marcos não era o cara de dois bumbos, porque ele era mais Queensryche. A escola um pouco mais americana, e nos Estados Unidos era um negócio meio, o que que tava rolando na época? Pearl Jam, sei lá, Grunge, sei lá. Sim, sim. Ou o próprio Dream Theater. Tava começando. Era meio nessa, que não era tão dois bumbos alemão. Mas quando a gente foi pra Alemanha com o produtor alemão, o visão... Com o Batera alemão? Com a visão do... Não, antes do Batera. Antes mesmo. Antes do Batera. A visão do alemão é, essas músicas tem que ter dois bumbos, vamos meter dois bumbos pra valer. Não é tipo umas partes. Mete ali. Olha, tem outra música que tem um negócio... Tá faltando dois bumbos aí, entendeu? Então acho que era um pouco do lance alemão, de bandas tipo Halloween, A7, e outras bandas alemãs, essa coisa alemã, assim, mas marcadona e tal, precisão, não sei o que. E aí o produtor falou, cara, tem um Batera aqui que faz isso, porque a gente ficou naquele... Sem saber o que fazer. Tem um Batera aqui que faz, que é o Alex Rosworth. Não sei o nome do cara, é super difícil. É isso mesmo. E ele tocava... Ele nem tinha Rapsody, nem tinha essas bandas. Ah não, é muito antes disso, é Vantagem, é muito antes. Ele tinha uma banda com o irmão de Fusion, lá de Jess e tal. Ele tem o Seeds Even, que é excelente. Exato, exato. Os dois últimos álbuns da banda são tão leais. Porque ele trabalhava no Correio, o Alex, eu me lembro disso. Aí ele não podia gravar durante a semana porque ele trabalhava no Correio. Que loucura. Que na Europa é normal, os caras sempre tem um outro emprego. Mas você não imagina isso. Não imagina. Aí o cara via no fim de semana, pegava o trem de Munique, chegava lá em Hamburgo, que era nove horas de trem, dormia no trem, chegava de manhã, ouvia a música, tocava. Cara, o que que é esse cara? Aí ele gravou em dois fins de semana, em quatro dias, o disco inteiro. Meu Deus. Aprendendo, aprendeu, ensaiou e gravou tudo. E aí em paralelo eu lembro de assistir os vídeos no canal do Angra, do produtor, no álbum seguinte, falando com o Ricardo, good for Angra. Good for Angra, como se assim, pro Angra tudo bem, passa. Bullying, a gente sofreu muito bullying, muito bullying. Como se o Ricardo fosse um péssimo baterista. Não, o Ricardo era um cara. Aí o que aconteceu, quando a gente voltou pro Brasil, a gente falou, meu, o disco o cara detonou lá. E como a gente vai fazer agora, né? Que eu acho que aconteceu com um rapizódico, a banda alemã, ele gravou e falou, bom, contrata o cara agora, quem que vai tocar isso, né? Pois é. E aí o Ricardo Confessori já era famoso nos bares de rock de São Paulo, tocava no chord, já fazia tudo aquilo, a gente chamou o Ricardo na hora. Então ele não participou do disco, mas voltando pro Brasil da gravação, foi meio que o Ricardo já entrou, tanto que ele tá na foto do disco. Ele tá, sim. Tá na foto do disco, mas se você olhar baterias gravadas por Alex. Eu lembro que eu sou muito fã de Power Metal e teve uma época que eu ouvia muita vantagem de episódio, muito. E tem muito a ver com game, né? Tem. Com esse estilo de música e tal, né? Nossa, demais. O dragão, fantasia. E eu lembro que quando eu peguei o Angel's Cry pela primeira vez, eu abri o encarte, o Alex Holdsworth. Eu conheço esse nome. Ah, você já entendia. E me chamou muito a atenção, porque eu parti primeiro pra episódio, a Vantage, depois eu conheci mais o Angra. Então, a história do episódio é meio que... A gente fez um show na Itália lá e eu acho que eles abriram pra gente. Porque o Fábio e o Leoni tá, né? Eles abriram pra gente lá. E aí o nosso empresário queria que a gente for gravar o próximo disco, Holy Land. A gente ficou meio brazuca. Eu adoro o Holy Land. Várias outras influências que a gente queria essa coisa artística. A gente não queria ir pra ser mais alemão. Mais espada, dragão e, sabe, essa coisa toda, né? RPG, não sei o que. Tolkien, né? Esse universo. Não era muito o nosso universo. E na mesma época tinha o Blind Guardian que fazia isso. Tinha o Blind Guardian, total que era alemão. Que meio que era dessa turma. A gente não queria ir total nessa. E aí, pro próximo disco, ainda a gente até puxou o Freight. Que foi menos ainda do que a gente era mesmo. Pra não ser tão alemão. O próximo se diz Holy Land. Não, depois do Holy Land. Fireworks. Fireworks. E aí o empresário falou. Não, esses caras brasileiros aí, eu acho que os caras é legal e tal. Estão indo bem. Mas eles não querem segurar a espada e matar dragão. Aí ele contratou o RapiZoad e botou os caras sentados num trono de rei com espada. Literalmente. Literalmente. Matando dragão e tudo mais. Mais castelinho e tal. E aí os caras abraçaram a ideia toda. E é o RapiZoad. RapiZoad. É isso. E o Angra não foi. Porque a gente nunca teve essa coisa de queremos buscar a princesa no topo do castelo. A gente gostava das bandas americanas também. Era mais... A gente queria ter essa brasilidade no som. Ser um pouco mais abrangente, mais artístico, sei lá. Mas eu acho legal no Angra a variedade de álbuns que vocês fizeram com letras tão diferentes. E a gente tem... É, e tinha essa também. Meu, álbum concentual, tipo o Aqua, que acaba sendo muito criticado. Eu gosto muito do Aqua, em especial Awake from Darkness. Eu acho. Sim. Fabulosa a música. Vocês pegaram um conceito totalmente diferente. E os outros, o Temples Shadows, que a galera gosta muito. Sim, é o meu favorito. E assim, sempre tentando variar, né? Dentro da discografia. Pra ser interessante e pra ser uma banda de longevidade também. Sim. Aliás, fica aí também uma coisa, né? Porque é tipo, conselhos do Tio Kiko. Não, assim, tipo... Porque às vezes quando você pensa numa carreira de longo prazo, é também você buscar caminhos alternativos, mostrar que você tem mais profundidade no que você faz. Nossa, definitivamente. Não é só fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Tudo bem, alguns caras estão certos. Mas quando você mostra que você tem profundidade, você tem mais conhecimento, você quer arriscar também. Eu acho que o público, ele entende, ele compra ideia e te dá uma carreira. Não, eu concordo. Eu concordo. O Aurora, por exemplo, que vocês abordaram, é um problema mental, basicamente. E o Rafa é um assunto difícil. É um assunto difícil, né? O Rafa é super eletrista sempre também com essas... O que amarra, né? Principalmente quando o Angra... Ah, tem uma balada, tem uma música rápida, tem uma... Começa com um violão, tem outro que não sei o que. Musicalmente vai pra um monte de lado, porque a gente adora um monte de estilo de música. Como que amarra tudo isso? Então, de repente, num conceito de letra, num conceito de capa, aí você consegue dar uma cara. E aí, gente, ela...